Eu acho que casa muito com isso. Eu quero a opinião de vocês nesse sentido. Parece que a mãe fez uma festinha infantil pra filha, aniversário da filha. E ela foi vestida de uma forma mais extravagante, tava muito contente, dançou um pouquinho além da conta, e ela tá sendo muito falada nas redes sociais. E eu acho que esse caso tem muito a ver com o que você tá falando. Produção, coloca pra gente o vídeo aqui, por favor. Vamos dar uma olhada. Só tem esse vídeo, produção? Tem mais. Tem mais um, né? Foi mais um. Ah, é ela explicando, olha lá. É a mãe escando. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Me chamando de casas e termas, falando que vão me botar na conselha de tutelar. Eu não vejo nada demais nisso. Eu vejo famosos expondo peitos Nas redes sociais Eu vejo tantas coisas piores Gente usando droga E vocês estão me atacando Minha família está toda horrorizada Com tudo isso que está acontecendo Não vejo nada demais nisso Eu queria só entender Como que as pessoas fazem mal para as outras Assim em redes sociais As pessoas me chamando de coisas horrorosas Entendeu? Eu estou indignada Vocês estão indignadas comigo E eu estou indignada com vocês Apavorada Porque eu realizei um sonho Minha filha ficou super feliz Todos os convidados que estavam na festa gostaram Todo mundo achou muito legal o que eu fiz Entendeu? Tristeza para uns Alegria para os outros Entendeu? Eu estou chateada com tudo isso Eu nunca imaginava na minha vida Que isso iria viralizar assim Entendeu? Todo mundo me chamando de safado Nossa Gente, por que isso? Famosos Famosos Comentando Baixarias Falando coisas absurdas Sobre a minha pessoa E eles mesmos fazem coisas piores Famosos que batem E mulheres famosas Que expõem peitos para fora Todos os dias nas redes sociais E vocês deixam like de vocês Vocês gostam Vocês seguem São ídolos de vocês E vocês estão fazendo isso comigo Que isso? Eu não estou entendendo Por que tudo isso? Eu e a minha família Ninguém nunca iria imaginar Entendeu? Eu estava no momento meu De felicidade Eu estava eufórica Estava bêbada Estava sim Bebi, bebi bastante Porque eu estava feliz Radiante Eu resolvi fazer essa festa Gente, em dois meses Eu vou explicar para vocês Foi tudo com muito sacrifício Sufoco, carinho Entendeu? E as pessoas não compreendem isso Você está entendendo? Então as pessoas ficam ali Me abominando Eu vi cada Comentários absurdos A filha é minha Bom, o pessoal está comentando aqui Um beijo para a doutora Elisa Que está com a gente A doutora Elisa É presidente da OAB De Bertioga Um abraço Querida Elisa A Arlete está dizendo Só não pegou bem Porque é festa infantil A Regina está falando Que é bom senso Festa infantil E eu acho que é isso mesmo Eu acho que se ela estivesse No funk com essa roupa Lugar de mulher É onde ela quiser Faça o que ela quiser E aí está tudo certo Como eu acho que qualquer um Tem direito de fazer o que quiser Agora Na festa infantil Você está causando Constrangimento Para os seus filhos Você pode causar Constrangimento Para os seus familiares E a produção Foi muito boazinha No vídeo que colocou Porque o vídeo que eu vi Era um pouco pior Ela estava em cima Da mesa de bilhar Fazendo essa dança aí Com todo mundo embaixo Um monte de homem embaixo Um negócio Bem assustador E eu acho que aqui É bem isso Você vê que os filhos Da Britney Spears Com 16, 17 anos Não querem contato Com a mãe Em razão das fotos Exibidas nas redes sociais E essa mãe Vem aqui e faz isso Está sendo muito julgada Está certo esse julgamento Que estão fazendo com ela Na opinião de vocês? O curso dela me deixou Um pouco estarrecida No sentido Não é o que ela fez Acho que Cada um faz o que acredita Que é bom Que é certo Mas assim Nivelar por baixo Então olha Está todo mundo fazendo Batendo Matando Eu só estou aqui Gente Acho que a gente Acho que a gente tem que olhar Para as pessoas Que estão tendo A tipo Delevado Que está melhor Pessoas que estão fazendo Coisas boas no mundo Para que a gente fale Eu quero chegar ali Acho que eu quero fazer Esse tipo É ali Aquele é meu norte Não lá para baixo Quer dizer Só isso assim Que me pegou um pouco Porque E essa falta de consciência De novo A questão da consciência Né gente Essa falta de consciência Das pessoas Faz com que elas façam Esse tipo de Faz com que elas façam Esse tipo de coisa Fernanda Você como mentora de família O que você diria Para essa mãe de família Eu diria que ela está Realmente no estado De euforia Demasiado Tudo que é exagero É uma falta Ela fala ali Foram dois meses Para conseguir essa festa Essa festa foi para ela Não foi para o filho dela Não foi para a filha Ela queria realizar essa festa Ela só pensou nela No umbigo dela Ela não teve um olhar Para o todo Como mãe Cautelosa Pode dançar Pode beber Pode tudo Mas o exagero Pensa assim Tudo que a gente faz Com exagero É uma falta Né Então ela está em desequilíbrio Essa mãe Tá Valter Na tua visão Essa postura dela Se fosse num baile funk Tudo bem? Se fosse numa festa De adulto Tudo bem? É Eu não acho tudo bem Eu não apoio muito Esse tipo de postura Mas cada um tem sua vida Sim Eu acho que O local não era apropriado Eu acho que é um pouco O que a Fê falou Ela se produziu Não para uma festa de criança Ela se produziu Para um baile funk Gente Mas a gente sabe Que festa infantil De criança de um, dois, três anos Os pais gastam assim Muito dinheiro E a festa é para eles E eu acho que é E tudo bem que seja Também não acho um problema Eu acho que assim É uma realização É meu filho Vai acontecer por exemplo Eu queria ser mãe Teve um filho Quer mostrar para todo mundo É bacana né Agora o que me preocupa Nesse caso Uma mãe dessa Carol Pode perder a guarda do filho Por essa postura Em uma festa infantil Porque fala assim Ah vai perder a guarda Porque ela sai com um monte Ela dá com um monte A gente escuta muito isso Ela pode sair com um monte Ela pode Se ela for uma boa mãe O que ela faz fora Tanto faz Agora quando ela faz isso Dentro da festa infantil Da criança Será que isso pode pesar Na questão de guarda Na questão de guarda não Afonso Uma mãe só perde guarda de filho Em casos extremos De maus tratos Alguma conduta relevante Que justifique isso Então eu soube de casos Por exemplo De mulheres Vou dar exemplos aqui Uma tentou suicídio Na frente dos filhos Nossa gravíssima Não perdeu a guarda Não perdeu? Não perdeu A outra Que eu soube Trabalhava como prostituta Mas ela A criança não participava Daquilo Ela só ia pra trabalhar Como se fosse Era o trabalho dela Não tá errado E a justiça entendeu Que se a criança Não participava daquilo A mãe também Não perderia a guarda Atualmente Mãe só perde guarda Em casos De falsas alegações De alienação parental Em que homens Em casos de vingança Fazem falsas alegações Pra tirar a guarda Dos filhos De suas mães Isso é um problema Institucional Uma violência processual Que tem acontecido Contra as mulheres Nesse caso sim As mulheres Têm perdido a guarda Agora com relação A essa conduta dela Isso não dá ensejo A perda de guarda Considerando que ela Tá dançando E isso não é Não é algo Que a desabone Como mãe Então nesse caso Não Que fica Acho que a parte emocional Porque tá na internet Viraliza Isso vai ficar Pode ser postado Essa criança um dia Vai crescer e vai ver Então precisa tomar Muito cuidado Agora Carol Isso somado com outras coisas Pode acabar Carretando né Porque é uma É uma conduta Que não tá muito bacana Mãe tá bêbada Porque pra fazer aquilo Tava bêbada Então essa criança Quem tá cuidando Essa criança Então eu acho que Uma coisa junta com a outra Pode acontecer né Pode acontecer Mas